Leandro Eloy Duarte, se você não fosse dublador, trabalharia no quê? Eu, quando era mais novo, bem mais novo, a vontade era ser cantor, né? Mas eu acho que eu teria continuado como ator mesmo em todas as outras áreas que um ator trabalha e que eu já trabalhei no rádio, na televisão, no teatro, em todos os lugares, né? Eu só estou fazendo as outras coisas porque a dublagem acaba absorvendo muito a gente, ocupando muito tempo e muitos horários e a gente vai ficando, vai ficando, vai ficando, né? Mas se não existisse a dublagem na minha vida, eu estaria fazendo uma das outras coisas, televisão, teatro, sei lá, qualquer dessas coisas.